Deve falar o governador de São Paulo, João Dória, deve se manifestar em instantes sobre essa aprovação para uso emergencial da Coronavac. A Bete Pacheco, nossa repórter, está lá acompanhando, tem informações para a gente. Bete? Lilian, primeiro brasileiro em solo, em território nacional a receber uma vacina contra a coronavírus. É uma brasileira, uma enfermeira, está ela agora aí, ao lado do governador João Dória, uma mulher negra, enfermeira, que trabalha na linha de frente aqui nos hospitais em São Paulo. Ela é enfermeira do Hospital Emílio Ribas, ela se candidatou, ela foi voluntária a se candidatar a trabalhar no combate à pandemia. Ela se inscreveu em maio e desde então ela trabalha no Hospital Emílio Ribas, que fica aqui ao lado do Hospital das Clínicas, onde está acontecendo essa primeira vacinação. Ela agora conversa com o governador João Dória, ela se mostra bastante emocionada. Ele também, afinal, primeira brasileira a receber a dose da Coronavac, para se imunizar em relação ao coronavírus. Ela tem 54 anos, Lilian, ela trabalha na linha de frente, a enfermeira, como já dissemos. Ela cuida da mãe, de 72 anos, também tem um filho, ela é viúva, filho de 30 anos. Ela trabalha na UTI, na unidade de terapia intensiva, aqui do Hospital Emílio Ribas. Ela mora em Itaquera, uma região que fica na zona leste da cidade de São Paulo. Diz que leva uma hora e meia para chegar na casa dela até o hospital para trabalhar. E aí a gente lembra, ela foi uma das voluntárias, ela se candidatou quando foi feito um chamamento no estado de São Paulo, convocando médicos, enfermeiros para trabalhar no combate do coronavírus. Vamos ver a imagem. A Jéssica Pires de Camargo é a enfermeira que está manipulando agora a vacina, ela que vai dar essa primeira dose de vacina na Mônica, Mônica Calazans. A Jéssica Pires de Camargo é a enfermeira que está na zona leste da cidade de São Paulo. A Jéssica Pires de Camargo é a enfermeira que está na zona leste da cidade de São Paulo. A Jéssica Pires de Camargo é a enfermeira que está na zona leste da cidade de São Paulo. A Jéssica Pires de Camargo é a enfermeira que está na zona leste da cidade de São Paulo. A Jéssica Pires de Camargo é a enfermeira que está na zona leste da cidade de São Paulo. A Jéssica Pires de Camargo é a enfermeira que está na zona leste da cidade de São Paulo. E a gente vê aplausos e todo mundo pedindo um gesto, todo mundo pedindo para mostrar, para registrar essa cena. Uma cena que nos causa muita esperança, uma cena emocionante, uma cena simbólica da primeira brasileira vacinada. Ela é a Mônica, Mônica Calazans, de 54 anos. Ela é uma enfermeira que atua no hospital Emílio Ribas, na linha de frente no combate ao coronavírus. Lilian. Registramos, portanto, está aí Mônica Calazans, ela que é enfermeira. Vamos ouvir. Agora ela mostra a carteirinha de vacinação e recebe uma pulseirinha simbólica, mostrando a importância da vacinação.